Vamos lá pro... é o CIMESP, né? Estamos ao vivo, direto do CIMESP. Exato, Neto. Danilo Teles conosco, deixa eu dar boa noite. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, doutora também, que está no estúdio com vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? E a toda a nossa audiência. Boa noite, Neto. Muito bem, olha só. Bem-vindo. Eu falo nesse momento com a Elisângela Libardi. Ela é coordenadora do COMESP, Conselho da Mulher Executiva e também a administradora da Fundo de Arte. Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite pra você. É um evento muito importante, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É uma data pra se comemorar, né? Mas lá atrás temos que lembrar, né? As lutas e as labutas das mulheres em todo o mundo, né? Bom, Elisângela, primeiramente, parabéns pelo evento de hoje, né? Uma palestra muito importante com a delegada de polícia, doutora Olivia dos Santos Fonseca, e também com a advogada Emanuela Oliveira de Almeida Barros. Nós estamos ao vivo agora, para a Piracicaba em toda a região, com o Neto e com a Maria no estúdio, e temos também um advogado de bastante nome no estúdio com eles. Bom, primeiramente, parabéns. E vamos falar um pouquinho, né? Desse evento importante no Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, boa noite a todos, a audiência, né? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Olha, é um evento importante, nós fazemos um planejamento para 2023, e no meio do planejamento, nós pensamos no tema. É um tema triste, pesado até, mas nós resolvemos falar sobre ele para refletir, né? Principalmente pelos casos que nós tivemos aqui em Piracicaba no começo do ano. Esses, os que estão na mídia, né? A gente tem vários que, às vezes, não chegam ao conhecimento de todos. Então, o que a gente precisa refletir? Ter informações de como ajudar as mulheres que, de repente, possam estar em risco, né? Em situação de risco, mas de uma forma sem ser invasiva, né? Como é que a gente aprende tudo isso? Educando as nossas crianças, educando desde casa, né? E, para realizar esse evento, nós contamos com o CME, que é o Conselho da Mulher Empresária da CIP, com o Conselho Municipal da Mulher, com a Comissão da Mulher Advogada da OAB. Só nessa junção de forças é que a gente conseguiu fazer um evento dessa magnitude, com um tema realmente pesado, que é, como você falou, é dia de festa, mas a gente não pode esquecer dos principais problemas que atingem a nós, mulheres. E, então, nós temos que falar, não tem muito como fugir, né? Porque, de repente, a gente fala assim, olha, nós estamos num grupo que não sofreu violência ainda, mas eu posso ter uma amiga próxima que está, eu tenho sobrinhas, eu tenho crianças que a gente pode dar aula. Então, como é que a gente trabalha essa questão do respeito às mulheres, né? Deixa eu ver no estúdio se tem alguma pergunta para você, Elisângela. Neto, Maria, doutor, alguma pergunta? Elisângela, muito boa noite. Obrigado aí por essa oportunidade. Eu acho muito importante, né, um evento como esse. Nós estávamos conversando aqui, o doutor Alonso estava falando um pouquinho para nós, né, sobre o quanto esse dia é, como exatamente a nossa entrevistada está dizendo, é um dia triste, mas é um dia que ele tem um significado. Tem por que estar aí refletindo para todos nós, acontecendo palestras, encontros, né? Mas é um dia que a gente abre realmente para ver todos esses acontecimentos. E eu achei muito legal do que ela falou, ô Danilo, que ela se referiu realmente à nossa cidade. Porque eu acho que também é isso, né? É falar do macro, é falar o que acontece no mundo, o que já aconteceu, as mudanças, o que é necessário. Mas é também debruçar o olhar sobre a nossa cidade, né, que nos últimos anos vem sofrendo algumas consequências, né, de violência contra a mulher gravíssimas, né? Então é muito interessante a palestra ter essa oportunidade de abrir também os acontecimentos da nossa cidade. Eu gostaria que você perguntasse para ela, a doutora Alonso também vai fazer uma pergunta, com toda certeza, mas assim, essa reunião que hoje acontece, né, no semestre, perdão, se ela vai se estender, se há um planejamento para se manter uma frequência desses encontros para discutir temas como esse, isso é uma importância. Elisângela, o Neto, o doutor Alonso e Maria, mais uma vez, parabenizam você pelo evento. A pergunta que o Neto traz do estúdio para você agora é em relação aos próximos passos. Haverão próximos encontros? Como é que continua esse trabalho de hoje? Todo dia é o dia da mulher, mas como é que continua, então, o trabalho do Conselho da Mulher Executiva do semestre? Como é que se dará, então, daqui para frente esse trabalho? Olha, provavelmente nós teremos vários encontros a respeito desse tema, com ações de, para valorizar as mulheres, para que elas saiam dessa situação de risco. E por isso que nós estamos em parceria com os outros conselhos da cidade, né, nós vamos ter palestras, provavelmente nós vamos ter oficinas, quais são as oportunidades que a gente pode oferecer para essas mulheres, que apoio pode ter, então isso a doutora Olivia vai trazer hoje, a doutora Emanuela vai trazer também essas informações para a gente. Como é que nós, sociedade civil, podemos ajudar nessa questão? Então, com certeza nós teremos outros desdobramentos, principalmente com a Procuradoria da Mulher, agora do município também, que está muito próxima da gente, então nós teremos desdobramentos e a gente vai anunciando depois. Mas a ideia é fazer com que essa mulher se autovalorize, se autoconheça, para que ela possa saber qual é a saída, né, para que ela não fique dependente de pessoas violentas, né, vamos falar dessa forma. Deixa eu só perguntar se tem mais alguma pergunta para liberar você, Elisângela. Nós vamos falar daqui a pouquinho também com uma policial, né, Maria, mais alguma pergunta? Ah, o doutor Alonso, por gentileza, Danilo, o doutor Alonso gostaria de fazer uma pergunta, pois não. Parabéns ao Comesp, ao Cimesp, Elisângela, Rodrigo, aí pela cobertura, né, as palestrantes também, aí, meu, muito boa noite. Elisângela, nós estamos vivendo uma situação complicada no convívio social, né, e eu, a título de curiosidade, em relação à questão da pandemia, houve-se um aumento, né, evidente, de agressão aí contra a mulher. O Comesp chegou a trabalhar palestras, orientar, né, porque nós vivemos um momento muito complicado, muito conturbado nessa época, né, como é que foi aí o Comesp trabalhando nesse sentido juntamente com os demais órgãos? Muito bem, doutor Alonso pergunta para você, Elisângela, uma pergunta muito importante, a pandemia, a violência contra a mulher aumentou demais, isso foi perceptível, né, como foi a atuação do Comesp, então, lá nos meados de 2020, depois 21, se estendeu por 2022, 23 também vem ocorrendo, né, a violência à mulher, mas ele está perguntando qual é que foi a atuação da pandemia, do Comesp. Na pandemia, olha, nós procuramos atender, assim, dentro do que era possível, dentro da nossa competência também, né, ajudar essas mulheres, mostrando oportunidades para elas. Claro que na pandemia não se podia fazer nada, nem sair de casa se podia, né, mas que ela tivesse alternativas de procurar isso online, com ajuda mesmo, oferecimento, nós oferecemos ajuda, justamente para que ela pudesse falar assim, olha, eu tenho condições de sair dessa situação. Infelizmente, durante a pandemia, pouca coisa foi possível realizar, né, ela não podia sair, se ela está dentro de casa, o conflito foi muito maior, né, de repente um conflito que era leve, ficou muito pesado, mas nós procuramos dentro da nossa responsabilidade, assim, dentro do que a gente podia realmente oferecer, nós fizemos bastante coisas, através também de parcerias com a Procuradoria, com o Conselho Municipal, né, sempre participando de atividades e de ações para poder oferecer para essas mulheres condições para que elas saiam dentro dessa situação. Doutor Alonso, boa resposta, né? Sem dúvida, sem dúvida, mais uma vez, parabenizo o Comesp pela essa iniciativa, né, realmente as mulheres têm um papel muito importante na vida social, na vida política, na vida jurídica também, né? As mulheres, elas vêm, elas estão aí ganhando seus espaços desde 1988, né, quando nós tivemos a promulgação da Constituição Federal, dando, né, o maior destaque às mulheres. Evidente que alguns pontos ainda precisam ser trabalhados, culturamente, digo isso, né, mas, realmente, a mulher hoje tem um destaque sensacional. E, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa do Comesp. É, Danilo... Maria, 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 agora, ó, mas falta a mulher, hein? Só para a Elisângela registrar aqui, o pessoal está elogiando também, né, a iniciativa, e o Júlio está querendo saber, primeiramente, se essas palestras, esses eventos que tem aí a programação, tanto de hoje, quanto as que estão por vir, são voltadas exclusivamente para mulheres, nesse mês de março. E, também, Danilo, eu queria que você já pedisse para a Elisângela comentar, que eu achei muito interessante essa iniciativa, do ingresso, esse ingresso solidário, ser absorventes higiênicos, e já pedi para ela comentar para quem serão, a que entidade, para onde será destinado esse material, por favor. É o Júlio que perguntou, né, Maria? Isso. Tá. A Maria, então, está falando com você também, dando boa noite. O Júlio, um ouvinte, né, um telespectador do programa Piracicaba Agora, está perguntando, né, sobre esses eventos. Eles são somente voltados para a mulher ou também engloba o homem. Aproveitando a pergunta, a Maria está elogiando a questão de a entrada ao ingresso ser absorvente. E para onde será destinado ou serão destinados esses absorventes? Olha, boa noite, Maria. Boa noite. Olha, os absorventes vão ser destinados para as entidades que realmente estão precisando, provavelmente para o fundo social, que depois eles distribuem. O Exército das Formiguinhas também, que apresentou essa necessidade. A Santa Casa também nos pediu, né, que eles atendem essas mulheres. E para quem está assistindo, olha, é aberto ao público. A nossa intenção era que viessem mais homens. Apesar de ser um evento do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós gostaríamos de dialogar com os homens também, né? Porque muitos falam assim, viu, mas eu não sou violento com nenhuma mulher, eu nunca pratiquei isso, né? Então, se sente até meio acuado quando a gente fala sobre o tema. Mas a gente não pode generalizar, né? Falar que todos os homens têm que estar aqui para ouvir, não é isso. Mas assim, olha, como é que a gente trabalha isso dentro de casa, no núcleo de casa, para daí você ir atingindo as outras pessoas. Então, seria muito importante que os homens estivessem presentes, mas nós não especificamos, tinha que ser só as mulheres para estar aqui hoje, tá? Então, os próximos, se quiser participar, acompanha nas redes sociais aí, que está disponível a participação. Respondido, Maria? Respondido, e parabéns aí mais uma vez pela iniciativa, e vamos continuar acompanhando, né, Danilo? E, se possível, também passar aí divulgando para a população, né? Que compareça mais maciçamente nos próximos eventos. Exatamente. Elisângela, muito obrigado. Eu vou chamar agora a doutora Olivia, que está por aqui também já. Parabéns mais uma vez, e conte conosco, com a nossa audiência, para sempre estar divulgando esses trabalhos pontuais, ou não, mas que são muito importantes para a sociedade civil. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. e nós estamos com as portas abertas sempre que vocês quiserem. Tá bom? Obrigada. Boa noite para você, bom evento. A doutora Olivia está por aqui também. Já vamos falar com a doutora Olivia? Está liberada? Perfeito. São 19 horas, 19 horas e 4 minutos, Danilo Teles, direto do CIMESP, Vira-se Cabe, justamente numa palestra muito importante, trazendo, né, tema, um tema essencial para ser discutido com a nossa sociedade. Está aí o cartaz, a gente destaque para você. E acontece esse encontro, essa palestra, e claro que é aberto para todos, como falou a nossa convidada. Já conosco, doutora, a doutora Olivia, já se posicionando com o Danilo. Danilo, eu já vou abrir aqui, né, eu peço até licença para você, abrindo, já com a colocação do doutor Alonso, que o doutor Alonso conhece muito bem a doutora Olivia, né, a doutora Olivia foi aluna do doutor Alonso, né, doutor? É verdade. Tudo bem, Olivia? Parabéns pela palestra, pela iniciativa. A Olivia, ela foi minha aluna, com a irmã também, né, a irmã dela também foi minha aluna, teve participação aí na na vida acadêmica delas, e a Olivia é uma excelente profissional. O pessoal tem testes e elogios aí pela atuação da doutora Olivia. Doutora Olivia, isso aí. Poisão, né, Olivia? Muito bem, doutora Olivia, o doutor Alonso, seu professor, tá no estúdio, tá te mandando parabéns, tá falando da sua aplicação enquanto aluna também, né, vários elogios pra você, e nós também. Doutora Olivia dos Santos Fonseca é delegada adjunta da DDM Piracicaba e delegada de defesa da mulher há 10 anos. Ela é mestre em direitos humanos e políticas públicas pela PUC Campinas. Ou seja, nós estamos falando nada mais nada menos com uma mulher muito importante na cidade de Piracicaba e também em toda a nossa região. Olívia, qual a importância desses eventos como hoje, né, 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Todos os dias é o Dia da Mulher, né, mas esses eventos pontuais, inclusive, com a tua palestra, uma palestra muito importante de altivez, né, de cuidado com a outra mulher. Como é que você vê esse momento, esse movimento dessas palestras? Olívia, bem-vinda e boa noite pra você. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Agradeço os elogios. O que a gente faz é um trabalho meio de formiguinha, né, durante todo o ano e aí a gente tem essas datas que a gente considera marcos importantes como o Dia Internacional da Mulher e o Agosto Lilás, onde a gente procura trazer mais ainda discussão a questão da violência, né, contra a mulher. É importante porque eu acho que a violência, né, eu acho, não tenho certeza que a violência contra a mulher é uma questão de cultura, é uma questão de construção de sociedade e a gente só vai conseguir diminuir os índices da violência quando a gente tiver uma sociedade consciente, né, dos direitos da mulher, porque o que mais a gente espera é dignidade, é reconhecimento, não há nenhuma intenção de se sobrepor a qualquer grupo que seja. O que as mulheres querem é ser ouvidas e serem respeitadas pelos seus direitos e pela sua posição na sociedade. Então é muito importante falar porque é justamente uma questão cultural, a gente precisa combater o machismo da nossa sociedade. Muito bem, doutor Alonso, bem respondido também, né, Neto Maria? Com certeza, com certeza. Mais uma vez, parabéns a todos aí pela palestra, né, ao Comesp e à doutora Olivia, com quem tem o maior respeito e admiração pelo trabalho dela. Eu quero aproveitar, Daniel, fazer uma pergunta na colocação que a doutora Olivia destacou para nós. Doutora Olivia, você falou da questão do cultural, esse machismo cultural, né, que está inserido e às vezes sem perceber, vamos colocar entre aspas isso, né, a gente vai gerando esse machismo, vai passando nas famílias e nas famílias para a sociedade. Doutora Olivia, você acredita que essa mudança cultural, ela tem que sempre vir a partir de leis? Quer dizer, é punindo que a gente educa ou você acredita também nessa conversa, né, enfim, nesse, porque o que a gente vê em outros casos onde o mau hábito, né, de fazer coisas erradas, é a transformação do mau hábito é através da lei, através da punição. Nesse caso também, quando a gente trata de uma situação tão triste que é o desrespeito e o machismo, tem que ser através de leis ou ela pode ser também através de outras ações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a sociedade aí de Piracicaba. Doutora, o Neto pergunta para a senhora, a senhora comentou sobre esse machismo estrutural, cultural, inclusive, do nosso país, se isso deve ser combatido apenas com as leis rígidas ou também com esses momentos e movimentos de bate-papo, de conversa, de entendimento. Ele gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Bom, para a gente que trabalha com a lei penal, a gente sabe que o direito penal é a última raça, ele é o soldado de reserva. A gente só usa o direito penal quando a gente não tem diálogo, quando a gente não tem condições de trazer um assunto à tona. Eu acho que a questão da mulher, por ser uma questão cultural, lei nenhuma vai mudar. Não existe uma lei que mude o entendimento, o pensamento de uma pessoa. A violência contra a mulher acontece por uma questão da mulher ser mulher, ou seja, ela é agredida pela roupa que ela está usando, pelas amizades que ela tem, pelo fato de ela querer estudar, pelo fato de ela querer trabalhar. Então, essas questões são todas culturais. A gente não muda isso se a gente não tiver espaço na sociedade para falar sobre isso e a gente não estiver preocupado em criar uma sociedade mais consciente e que respeite o direito das mulheres, criando filhos, filhas e criando uma sociedade que trabalhe em prol de combater a violência contra a mulher. Maria, você tem uma pergunta para a doutora? Eu quero parabenizar a doutora, a gente acompanha no programa aqui, sempre nas ocorrências em que ela está à frente e parabenizar, tanto pelo trabalho, como disse muito bem a doutora Alonso, que foi professor, uma excelente profissional, sempre muito ética, muito dedicada e parabenizar também pela palestra de hoje e que venham outras aí com a doutora Olivia, que tem muito a nos informar. A Maria, doutora Olivia, também parabeniza você pela palestra e que venham outras palestras também, ela já aproveita aqui também para desejar para você uma boa palestra e uma boa noite. Obrigada, obrigada pelo espaço, desejo a todos uma boa noite. Estou aguardando ela no estúdio, viu, Danilo? Oi? Estou aguardando ela no estúdio, a participação dela aqui conosco, doutora Olivia. É que está um pouco, tem bastante mulher aqui, está muito legal, quero que o Alonso mostre um pouquinho essas mulheres aqui. Neto, você pode repetir por gentileza? Danilo, nós estamos aguardando a doutora Olivia para uma participação ao vivo aqui no programa, né? Assim, ela já saiu aí do espaço, mas você a encontrando novamente, diga a ela que está aberto o convite para que ela venha participar conosco aqui ao vivo num dia no programa para que a gente possa também abrir um diálogo com a população, viu? Sim, eu consegui ouvir agora, Maria, pode deixar, vou conversar com a doutora Olivia aqui também, já vou solicitar para ela e para a assessoria para que ela compareça também, né? No programa Penas Cabe Agora no estúdio, que tem uma boa audiência, uma audiência regional, além da local que é muito grande, eu vou sim repassar essa informação também para ela, viu? Muito bom, muito bom. Danilo, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela entrada ao vivo conosco aqui, trazendo as convidadas, justamente para falar sobre esse encontro muito especial, essa palestra que está ocorrendo agora ali no semestre. Muito obrigado, viu, Danilo? Boa noite, Neto, boa noite, Maria, doutora Alonso, um prazer falar com você, um prazer falar com todos os nossos telespectadores. E a gente vai continuar aqui, Neto, vamos cobrir aqui, tentar conversar com mais mulheres também, e nós traremos a cobertura completa no programa Penas Cabe Agora. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite, Danilo, obrigado, um forte abraço, viu? Valeu, muito obrigado.